Criaram novos mercados, criaram a Fintech que o nosso Nubank criou. É uma empresa de 36 bilhões de dólares hoje, o valuation deles. Saiu do nada, inovação, a XP, inovação. Imagina que eu cheguei com uma bebida, que era o Beauty Drink em 2009, uma tampa dosadora que custava R$8,00 quando uma bebida custava R$1,00, uma gafa. A Beauty, você ainda está com ela, tá? Eu lembro que a última vez que a gente falou, acho que até numa live, que você falou sobre a questão da tecnologia, do colágeno, da proposta. Lembra que você falou do Beauty? E ela está rampando também. Então, a Beauty foi uma história maravilhosa, sim, porque foi a primeira vez que eu tive a experiência de criar uma categoria que não existia no mundo. Então, uma coisa completamente inovadora. Ninguém nunca tinha misturado colágeno com alimento. Foi uma coisa completamente transformadora mesmo. Ganhei prêmio de melhor bebida do ano, uma bebida mais inovadora do ano nos Estados Unidos. Eu fiz awards, ganhei prêmio na Europa, ganhei mais de 24 prêmios de inovação com esse negócio. A gente criou a primeira tampa dosadora, que era uma tampa que tinha o pó do colágeno dentro da tampa, e aí você misturava e tal. Foi assim que nasceu o Beauty Drink e tudo isso. E foi muito legal esse negócio, cresceu bastante. E rapidamente eu fiz uma sociedade com um banco, três anos depois, porque esse negócio era muito grande pra mim. Eu achava, não vou conseguir tomar conta de um negócio que é multinacional, porque a gente foi chamado pra ser a bebida oficial do London Fashion Week, que é o desfile de moda, a semana de moda oficial de Londres. A empresa tinha oito meses, eu já era a bebida oficial de um desfile de moda em Londres. Mas peraí, Cris, calma, calma. Não, peraí. Eu já tava vendendo na Harrods. É muito rápido. É porque é muito inovador. Mas como é que você... Porque você pega o negócio, pum, é a primeira a lançar nove anos a linha de fashion. É inovação. Então, é isso que eu quero saber. Eu sei. Você chega muito rápido, você cresce muito rápido. Você ganhou prêmio nos Estados Unidos, já chegou, representou 28 marcas. Como que... Estratégia, olha, eu acho que é o segredo. Vou contar só pra você, tá? Tá. E pra quem tá nos ouvindo. Muito bem. Olha lá, hein. O segredo é você, primeiro, ter alguma coisa inovadora. Ok. Se eu for fazer mais do mesmo, é uma discussão, você cai na vala comum da discussão de preço. Quem é mais barato, eu vou comprar o mais barato, porque é igual. Se eu for igual, eu vou comprar o mais barato. Ok. E quem vende mais barato, vende sem margem. E se você não tem margem, você não tem negócio. Porque a empresa que não tem margem, não tem dinheiro, é uma empresa infeliz. Porque eu não posso contratar, não posso fazer margem, não posso fazer nada. Então, a nossa cultura, pra quem é empreendedor, deve ser a cultura da margem, né? Colocar lá na entrada da empresa, assim, margem, essa palavra. E todo mundo reverenciar essa palavra todos os dias. Porque fazer coisa sem margem, você não tem negócio, né? Então, pra isso você precisa ter inovação. Porque quando você inova... Você consegue aumentar a sua margem. Aí vem a minha frase que eu falo sempre. Você tem a licença poética de começar pequeno. Porque você tá inovando. Entendeu? Então você pode começar pequeno. Porque o cara tá lá. Tem tantos exemplos, gente. Olha o Steve Jobs na vida. Quantos? Quantos? Tem aqui milhões. O Brasil é recheado de unicórnios. Todos esses são inovadores. Criaram novos mercados. Criaram a fintech que o nosso Nubank criou. É uma empresa de 36 bilhões de dólares hoje. O valuation deles. Saiu do nada. Inovação. A XP. Inovação. Todas. Tu pode procurar. É tudo inovação. Se você inova, você consegue começar pequeno. Se você não inova, você vai tomar porrada pra caramba. Porque você vai ficar na arrebentação muito tempo até você conseguir passar. Agora, inovar tem uma coisa. Você precisa ensinar o que é aquilo. Porque aquilo é novo. Ninguém conhece, certo? Sim. Então você vai ter que educar as pessoas. Olha, isso aqui. Uber. Você faz assim. Você chama pelo aplicativo. Você entra no carro. Aí o cara vai te levar. Mas como assim? Não é táxi? Não é, mas não é. Você vai ter que explicar o que é aquilo. Então eu vou ter que explicar que a minha tampa funcionava assim. Que o meu colágeno... Porque as pessoas saiam na vogue que eu era... Que eu tava envenenando as pessoas mandando tomar creme. Porque eu mandava tomar colágeno. Porque colágeno endógeno ninguém tomava. Não era conhecido isso. Então você tem que educar desde lá. Falar, olha, cuidado. Não é creme, querida. É colágeno em pó. É pra ingestão. Ele pode digerir no estômago. Em duas horas ele tá na corrente sanguínea. Ele serve pra proteína. Você tem que explicar. Então você tem que investir em educação. E se você tá começando pequeno, você não tem dinheiro pra investir em marketing. Certo. Então o que você faz? Estratégia. Aí entra a estratégia. Um lançamento impactante. Porque a primeira impressão é aquela que fica. Uma estratégia. Qual o canal de distribuição que você vai usar. Qual a faixa de preço que você vai entrar. Perto de quem você vai se colocar. Imagina que eu cheguei com uma bebida, que era o beauty drink em 2009, com uma tampa dosadora, que custava oito reais quando uma bebida custava um real, uma garrafa de água. E eu tinha que vender nos mercados que não tinha nem gôndola de produto natural. E eu tinha que vender uma bebida que tinha extratos orgânicos, ou colágeno, minerais e vitaminas. O cara falava, pra que eu quero vitamina na água? Pra que eu quero extratos de frutas orgânicas? Pra que eu quero colágeno? Você tá louco, pra que serve isso? E custava oito reais. Era oito vezes o preço de uma garrafa de água. Só que o meu negócio era uma garrafa de água. Os ingredientes estavam tudo em pó na tampa. Você batia, misturava e tomava. Então, quem olhava, achava que tava comprando uma garrafa de água. Água. Por oito reais. E aí eu falei, onde eu vou colocar isso? Perto de quem na gôndola? Porque eu chegava na gôndola do supermercado e falava, bom, vou vender isso aonde? Aí eu falei, eu não vou vender junto com a água. Só onde eu vou vender? Do lado do shampoo. Aí eu fui na sessão de cosmético do Pão de Açúcar. Ele falou, olha, eu quero vender na sessão de cosmético. Ela falou, mas se não é cosmético? Ele falou, eu sou sim. De dentro pra fora. Eu sou beleza de dentro pra fora. E foi assim que nasceu o slogan, beleza de dentro pra fora, que muita gente usa hoje. Eu sou beleza que vem de dentro, porque eu tô dando colágeno. Eu colágeno melhora a pele, unha, cabelo. Mas em nenhum momento você falou, eu tenho que abaixar meu preço? Não. Eu não ia ter margem. Eu não sou inovação. Inovação tem margem. A sua cabeça, margem, escala, inovação. É, isso que fica. E aí eu fui lá, montei uma prateleira de produtos e pus na sessão de cosmético. E ainda falei pra ela, sabe por que você vai comprar isso? Porque eu vou dar uma coisa que você não tem na sessão de cosmético. Ela falou, o quê? Giro, rápido. Porque shampoo você compra, demora um mês pra acabar, 15 dias. A bebida, o cara compra aqui, vai até a porta ali dos mercados pagar no caixa, porque já acabou, já tomou. Ele vai voltar e comprar o segundo. Você vai ter giro, com margem, com produto legal. Porque 8 reais era caro até pra um shampoo, né? Shampoo custa 20. Mas era metade do preço de um shampoo, com giro. Vamos fazer isso? É uma bebida, uma garrafa. Era uma garrafa. E eu fiz a garrafa meio parecida com couro de shampoo. Meu irmão tinha uma cara meio de cosmético. Porque eu não queria que me comparassem com bebida, porque senão eu ia ter que vender por um real. Falei, não, não sou bebida, eu sou cosmético de dentro pra fora. E assim ficou. E eu comecei a lançar nas sessões de cosmético. Só que ninguém comprou bebida em sessão de cosmético, então a minha venda era pequena. Mas eu comecei a fazer o mindset das pessoas sobre aquele produto. Algum tempo depois, as pessoas já sabiam que o produto servia, já conheciam. Porque mulher, na gonda de água, você não para, para. Você pega água, joga no carrinho e sai andando. Mas na gonda de shampoo, você para, você olha, você lê. Então eles olhavam aquele negócio esquisito, pegavam achando que era shampoo, pegavam ali e depois via que estava sendo bebida. Bebida no sessão de shampoo, ninguém entendia porra nenhuma. E quando você não entende, você para. Aí você quer entender. E assim, eu fui fazendo a marca ficar conhecida. E o negócio ficar conhecido. Aí eu falava, olha, eu estou num pão de açúcar, viu, o Drogazil. Aí o Drogazil falava, tá bom. Aí o Drogazil pôs nas lojas da Drogazil. Aí o Drogazil, eu estou no Drogazil, viu. Então eu tenho que entrar aqui também. E assim eu fui pondo. E três anos depois eu tinha 18 mil pontos de venda. Incrível, cara. Mas eu já peguei três coisas aqui do jeito que você pensa. Inovação, margem. Estratégia. Estratégia. Escolha principalmente do canal de vendas. Porque quem manda na empresa é vendas. Com certeza. Todos os restos dos departamentos são assistentes de vendas. Sim. Porque se não tiver venda, não tem empresa. Exatamente. Então a gente precisa fazer o quê? O que vendas precisam. Então precisa estratégia, precisa achar o canal certo. Onde o teu consumidor vai estar, onde ele está disponível para comprar. Se a compra é por impulso, se é uma compra programada. De que jeito você faz essa venda. E de que jeito é o mindset do teu cliente que está indo lá comprar. Sim. E o meu era uma compra por impulso. O cara com cartão de crédito paga. Ele não precisa pensar para comprar um negócio de oito reais. Sim. Não precisa planejar. Então eu preciso estar no lugar onde as pessoas têm tráfego a pé. Onde as pessoas estão ali vendo. E falam, nossa, que coisa estranha. Aí ele para, olha. E pega. E pega. E se leva, experimenta. Aí gosta, volta e compra de novo. E assim a gente foi ficando conhecido. E a marca Beauty Drink eu registrei, patentei, registrei no mundo inteiro. E hoje é sinônimo de categoria de bebida com colágeno. Tanto que a Herbalife copiou a nossa marca. Tem um colágeno escrito chamado Beauty Drink. A Genesse, que é uma outra multinacional, copiou a minha marca. E tem um colágeno chamado Beauty Drink. E tem que a gente ter uma briga na justiça com eles. É, eu sei. Por conta disso, né? Porque assim, acho inconcebível duas multinacionais virem para o Brasil copiar a marca. Que é registrada mundialmente. Que foi lançada em 2009. Sim. A Genesse lançou em 2015. E a Herbalife lançou em 2018. E eles copiou a minha marca. Era uma cara dura. A Genesse é tão cara de pau que até usou até a minha imagem para vender o produto dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí